Questãozinha sobre o processo de habilitação que diz, a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, a definitiva, não será conferida, o que é conferida, não será entregue, não vai ser entregue, o Detran não vai entregar a CNH ao portador, portador é quem porta, quem tem. A PPD, que é a habilitação provisória, aqui é a definitiva, definitiva, a CNH, toda vez que fala CNH é definitiva, guarda isso, e toda vez que fala PPD é a provisória. Então o cara, ele é portador da PPD, da provisória, ele não vai receber a CNH se ele cometer o que, vocês aprenderam isso no curso, vocês sabem que a habilitação provisória não pode dar bobeira, né gente. Com a habilitação provisória, se você cometer uma infração gravíssima, o Detran não vai entregar a sua CNH no final da provisória, provisória vale por um ano, 12 meses, né. Ah, eu não cometi nenhuma gravíssima, professor, mas cometeu uma grave, se cometeu uma grave, também o Detran não vai entregar a sua CNH, perde a PPD, perdeu, acabou, não é mais habilitado, tem que começar tudo do zero. Professor, se for uma leve, uma leve, não tem problema, passa o Detran, entrega a sua CNH. Agora, se for reincidente, ó, reincidente, é infração média, eu falei leve antes, né, esquece a leve, vamos na média. A leve não tem problema, tá, leve não conta, vou colocar aqui, não conta, pode ter lá 10 infrações leves que o Detran vai entregar a sua CNH, não tem problema. Não pode ser reincidente, o que é reincidente? É infração média. Reincidente é cometer mais de uma, mais de uma. Ah, eu olhei aqui, tem uma infração média sua em janeiro e uma outra em abril. Isso é reincidente, infração média. Então o Detran não vai entregar a sua CNH. Uma gravíssima dançou, uma grave dançou, reincidente em média dançou, leve não conta. Guardou isso? Beleza. Então vamos lá. Uma média, não tem problema, não pode ser reincidente em média. Uma leve, não tem problema, leve nem conta. Ser reincidente em infração de natureza leve, não tem problema ser reincidente em infração leve, não pode ser reincidente em infração média. Guardem isso, gente. Uma infração grave, não pode. Gravíssima ou grave, uma só dançou, tá? Então é letra D. A CNH não será entregue ao portador da provisória, a PPD, que cometer uma infração grave. Resposta D aí na questão.